MÚSICA Um belo dia eu resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela filha buca Que eu levava estando junto a você Em tudo que eu faço Existe um porquê Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci pra saber Estou tentando sem pensar em voltar E sem ficar com o que me aconteceu Um belo dia eu vou me filmar Pra me dizer que aquele sonho cresceu Do que eu ensino Eu sinto um porquê E sei quem eu sou Estou tentando Vai no ponto da você 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 Obrigado.